O carro foi roubado na divisa com Goiás, mais precisamente ali no Novo Gama e aí rapidamente essa pessoa que cometeu esse crime entrou aqui para Goiás e aí a gente tem esse desfecho que quem vai contar para mim é o tenente Aguiar da Rotam que está juntamente com a equipe participando hoje do Estádio Alerta. Muito boa noite para o senhor. Explica por favor então como é que vocês fizeram essa prisão em tempo recorde. Boa noite, boa noite a todos. Como você disse, esse carro foi roubado em uma cidade do Distrito Federal, na cidade do Gama tendo como vítima uma mulher que foi abordada na rua por um indivíduo usando de bastante violência ameaça, usando de uma arma de fogo e subtraiu esse veículo. A partir do momento que a notícia do roubo foi irradiada pela região visto que a gente compartilha as informações entre DF e entorno que já é Goiás a partir desse momento fazendo o que é da nossa essência que é o patrulhamento tático nossas equipes saíram a patrulhar com vistas a localizar esse veículo e ali pela rodovia DF290 que divide os estados de Goiás e Distrito Federal uma de nossas equipes visualizou esse veículo abordou após sete minutos do roubo recuperando o veículo dessa mulher e prendendo o ladrão de porte da arma de fogo que ele usou para subtrair esse veículo. Ele já era um criminoso conhecido, já cometia esse tipo de crime? Olha, ele é um indivíduo com várias passagens sendo que ele tem duas passagens por essa modalidade, o roubo duas por tráfico, uma por homicídio e uma por estelionato então é um indivíduo, quanto mais aí no mundo do crime. Agora, Branquinho, nós vamos falar de outro assunto mas ainda ligado a roubos de carros motoristas de aplicativos que atuavam como olheiros informando assaltantes, bandidos sobre possíveis vítimas que tiveram vários carros roubados isso lá em Anápolis Tenente Guiar vai contar pra gente a respeito de uma ocorrência que terminou na prisão do cabeça, vamos dizer assim, desse grupo então conta pra gente, Tenente, isso como é que aconteceu dá mais detalhes também de como é que essa organização agia Pois bem, há dias essa associação criminosa especializada no roubo de veículos vinha apavorando a cidade de Anápolis os moradores de Anápolis eles tinham uma forma peculiar de agir visto que as vítimas deles eram geralmente motoristas de aplicativo e eles faziam em alguns dias da semana cometiam vários roubos roubavam um, se desce, dois, três até quatro veículos em um mesmo dia depois davam a parada depois voltavam a roubar de novo com isso a população de Anápolis já estava assustada e crime desse tipo a gente intensifica o nosso trabalho de inteligência, de levantamentos o batalhão de Rotam representando a polícia militar de Goiás iniciou levantamentos compartilhou informações com a CPE de Anápolis com a PRF com a polícia civil por meio da delegacia de furtos e roubos e no dia de ontem logramos êxito em prender quatro criminosos recuperar um veículo que tinha sido roubado por eles na madrugada de ontem e um dos indivíduos indiligência que seria o cabeça da organização como você disse não quis ser preso optou pelo confronto a equipe de Rotam se viu na necessidade de reagir de revidar e neutralizou esse indivíduo a gente sempre fala nosso objetivo é sempre preservar vidas e aplicar a lei os quatro criminosos que se renderam e se entregaram foram conduzidos à delegacia de Anápolis e o que não se entregou foi conduzido ao IML Pois é, e o detalhe é que muitas vezes esses motoristas de aplicativo eles também davam apoio resgatando os criminosos logo após esses roubos Exatamente pontuação importante que você fez dentre um dos presos desses criminosos se encontrava um também motorista de aplicativo o que nos leva a crer que ele passava informações privilegiadas para essa associação criminosa apontava vítimas sensíveis e ainda fazia o resgate desses criminosos logo após a prática dos roubos Resgat menu vamos avor ó ó ó ó